Oi, eu sou a Carla da Morelância e hoje nesse vídeo vou mostrar para vocês as peças que compõem a nossa coleção Afeto para uma Mãe Recém-Nascida. Mostrar quais são as peças e a função de cada uma delas. Essa é a almofada retangular. Ela tem esse formato de propósito para que possa ser usada pela mamãe que está amamentando na hora em que estiver sentada, acomodada, para apoiar a parte da lombar, a base das costas. Então ela consegue ajeitar direitinho para ficar de apoio. Ela tem um dos lados com o tecido que a gente escolheu, um dos tecidos que a gente escolheu para essa coleção e o detalhe embordado e o outro lado estampado. Também pode ser usado para coordenar com outras peças do conjunto. Esse é o conjunto de protetor absorvente para os seios. Ele vem numa embalagenzinha própria de tecido para deixar guardado e vem com dois pares de absorventes que são usados naqueles períodos em que a mamãe está tendo vazamento de leite. Então isso acaba molhando a roupa, ela pode deixar um pouco mais insegura. Então se quiser manter uma proteção ali no sutiã, ele é feito todo em tecido. por dentro ele tem tecido absorvente, tecido de toalha e de fralda para conseguir reter esse leite que vai passar sem agredir a pele da mamãe, porque a gente sabe que ali é uma área mais sensível, principalmente no período em que está amamentando. Então ele não tem nada de plástico, é somente tecido. Parte externa, tecido de algodão e na parte que vai ficar em contato com a pele um tecido bem macio para que seja o mais confortável possível. Usou, pode lavar a mão ou se estiver acostumado, pode lavar junto com as roupinhas do bebê e aí deixa secar e está pronto para uso de novo. Depois que passou o período da amamentação, que ele não vai mais ter função para isso, pode ser usado como removedor de maquiagem também, é uma das opções. Tem um tamanho bacana, é tecido, pode lavar, então pode ser usado para isso. Reutilizável, não vai gerar lixo e tem uma função bacana. Essas são as almofadas térmicas aromáticas do Atene, também um lançamento agora para essa coleção. Elas vêm em duas versões, nessa que eu vou abrir agora para mostrar, que tem o bichinho, o urso, que foi o bichinho que a gente escolheu como mascote para essa coleção inicial de Dia das Mães. E essa que é a versão padrão, sem detalhe de bichinhos e com as cores mais vivas do estampado. Elas vêm, qualquer uma delas, vem em uma embalagem plástica, botão de pressão, fácil de abrir, para praticidade na hora de guardar, fácil, deixa ela acomodada ali dentro, e para manter as propriedades das ervas que tem aqui dentro. Como ela tem as propriedades das ervas, essas aqui, por exemplo, são de camomila, erva doce, funcho e endro, que são calmantes. Ela tem o cheirinho. Para manter essas propriedades por mais tempo, a gente aconselha que a almofada fique guardada sempre na embalagem. Quando não estiver em uso, fique guardada na embalagem, fechada. Ela pode ser aquecida no micro-ondas. A gente aconselha, vai junto às instruções, mas o conselho é, põe no micro-ondas 20 segundos, tira, vê como é que ficou, se está agradável, se está cômodo para ficar na pele. Se não ficou ainda na temperatura desejada, vai aumentando de 10 em 10 segundos a temperatura para ver qual é a temperatura correta lá para vocês. Ela tem a almofadinha aqui dentro, então essa parte externa é uma capa, pode ser tirada para lavar quando preciso. A parte interna não pode ser molhada, mas a de fora pode ser lavada. Essa aqui, então, é no formato de ursinho. A gente tem ela na cor azul e no rosa antigo. E a parte estampada pode variar entre os tecidos que a gente tem nessa coleção. A outra, que é essa aqui, mesma função, também vem com a capa plástica igual. Mesmo processo de uso, tudo igual. A diferença é que não tem o detalhe do bichinho, ela é mais simples. Mas não deixa de ser chargosa em função do tecido estampado também. A gente tem várias opções de estampas nessa coleção. Essas são as máscaras ou tapa-olhos que nós desenvolvemos para essa coleção. Eles têm esses tecidos que são os tecidos que foram escolhidos para a coleção, os tons de tecido que foram escolhidos para a coleção. Então, vão para o lado de bordô, salmão, azul e as opções estampadas que podem, qualquer um desses tecidos podem ser coordenados com os outros itens da coleção. Ela tem a parte elástica atrás, para ajustar na cabeça, é leve. E ela tem uma parte escura por dentro, tecido mais escuro por dentro, para deixar realmente bem escurinho. A função dela é... A gente sabe que, principalmente nos primeiros meses ali, existe um ajuste da rotina, da família, da mamãe, do bebê. Então, nem sempre se consegue manter os horários normais de sono. Às vezes, a gente acaba aproveitando para dormir nos momentos que consegue. Então, se tem... Principalmente para quem tem mais sensibilidade à luz, é uma boa opção para ajudar a relaxar e realmente descansar, mesmo que o período seja curtinho. Então, são as máscaras ou tapa-olhos dessa coleção. Esse item também é uma novidade por aqui. É uma parceria que nós fizemos com a Erva de Cheiro. É uma saboaria artesanal aqui de lajado, que produz itens naturais, veganos, feitos com todo cuidado e carinho, na mesma linha das peças que a gente trabalha aqui. Então, eles vieram para complementar esse kit para as mamães com os escaldapés. Então, a gente vai ter três opções de escaldapés, cada um com um cheirinho ou uma composição diferente e com uma função diferente também. Então, vai ter um que é mais calmante, vai ter outro que é mais para reanimar, um para deixar mais ativo. Então, dependendo da função que quiser ou que preferir, pode escolher um ou outro sabor ou então fazer o conjunto com os três, que também é bacana. Forma de usar água quente numa bacia, pode pôr a metade do vidrinho, então cada vidrinho desses vai ter um rendimento aproximado de duas vezes. Deixa os pés ali, aproveita o momento. Pode, inclusive, aproveitar o momento em que está amamentando o bebê para fazer isso, que é para ser um momento relaxante, um momento calmo. Então, terminou, seca bem os pés e aí pode deixar mantê-los aquecidos, inclusive usar as sapatilhas que a gente tem no kit também, e aí vai aproveitar os benefícios de ter feito o processo. Esse também é um item da erva de cheiro, é o sabonete de calêndula e camomila. Ele é um sabonete vegano, natural. Então, ele, pelas propriedades que tem, é indicado para peles mais sensíveis, porque ele tem propriedades calmantes. Então, é uma opção bem bacana para usar, para a mamãe utilizar. É super cheiroso, não aparece o cheiro no vídeo, mas é super cheirosinho. Mas é uma opção bacana para complementar toda essa ideia de cuidado e de carinho que as peças têm. Essa é uma peça que é um xodó, porque eu uso, eu ganhei o ano passado, e eu achei muito bacana a ideia. Ela é uma parceria aqui do ateliê com a artesã Marcia Fruc, que faz trabalhos lindos em crochê. Ela é uma sapatilha feita em crochê, mas com uma lã mais fininha, ela não é um material muito grosso. E ela tem a função de deixar o pé aquecido, principalmente agora, a meia estação, início de inverno, para depois que a gente toma banho, ou depois que usa o escaldapés, que a gente tem na coleção também, para manter o pé aquecidinho. Então, pode usar, para quem gosta de andar de pé descalço, normalmente dentro da casa, pode usar ela e não fica com o pé direto no chão. Ou, para quem vai dormir e quer deixar o pé mais aquecidinho, a gente pode usar. Tem os modelinhos, a gente fez duas opções de cores para compor essa coleção, mas ela pode ser feita em outras cores. E também pode ser feito conforme o tamanho do pezinho da mamãe. Então, quem tem o pé menor, passa o número, ela é feita sob encomenda, conforme o tamanho que for preciso. Para a coleção, a gente optou por esse modelo sapatilha, que ele calça o pé, sem ter a parte do cano. Mas ela existe nas opções mais fechadinhas, tipo botinha, e em opções de lãs mais grossas também. Então, é só ver o modelo que quer e a gente pode fazer, potenciar ele dentro desses modelos. Esses são os ursos dessa coleção, afeto para uma mãe recém-nascida. Ele é um urso bernar. Ele é um tamanho bacana para o bebê, porque ele não tem um tamanho muito grande. Ele é leve. Parte da mãozinha a gente consegue segurar. E, além disso, ele pode ser usado para a decoração no quartinho. Ele foi feito em três opções diferentes, e aí nessas opções tem as variações de cores. A gente chamou esse modelo aqui, que seriam essas três opções de cores, de urso bernar fofinho. Tenho ele na opção marrom, com lenço combinando, na opção marfim, e na opção caramelo. Depois desses, a gente tem o que nós chamamos de ploft. Ele é feito em soft, também bastante macio, fica com um toque gostoso, na opção azul e rosa antigo. E aí os lencinhos a gente pode coordenar, conforme a cor do kit, ou a cor dos demais itens da coleção. E o último, que é o bernar colorete, que é feito em tecido estampado. Também pode seguir as estampas do restante do kit. Então pode montar, pode montar, por exemplo, um ursinho, um babeiro, e uma almofada térmica, e coordenar as cores dentro do conjunto, conforme achar melhor. Todos eles têm o mesmo modelo, o que varia, na verdade, são os materiais, e aí ele acaba ficando com um efeito diferente. Dependendo do efeito que vai querer lá no quarto, ou para a criança, pode escolher um ou outro. Esses são os babeiros da nossa coleção. Então a gente usou o urso, como personagem dessa coleção, e aí desenvolvemos os babeiros. Ele é um babeiro num tamanho menor do que o que nós tínhamos antes. Ele é indicado para beber assim que nasce, justamente por ter um tamanho menor. Pode ser usado desde o nascimento, até seis, sete meses. Aí depois a gente tem um tamanho um pouco maior. Ele, a característica é, ter a opção de fazer o bordado com o bichinho, e eles são todos em tricoline e atualhado. O que varia de um para o outro, é a posição em que está cada material. Esse aqui, por exemplo, é o tricoline da parte externa, com o colorido, e a parte de trás, com o atualhado. Então, usa no bebê, usa a parte do atualhado para secar, ou para limpar. Esse aqui já é invertido. Ele tem a parte do atualhado na parte da frente, e o tricoline na parte de trás. Então, fica com um efeito um pouco diferente. Variações de cores, e aqui, as opções lisas, só com o tecido estampado, também com a toalhada na parte de trás, ou então, com o detalhezinho bordado, com o motivo da coleção, e a toalhada atrás também. São algumas opções, essas cores podem ser trabalhadas também no rosa antigo, e aí podem formar conjunto com as outras peças. Esse é o conjunto de toalhinha de ombro, ou toalhinha de arroto, como alguns chamam, e a toalhinha de boca. Toalhinha de ombro, a função dela é, na hora da amamentação, ou depois que der o mamar para o bebê, deixar ela no ombro, quando vai fazer o bebê arrotar, que muitas vezes acaba vindo uma sobrinha ali do leite, e aí, para não sujar a roupa, tem a proteção no ombro. Depois, aqui no bolsinho, pode deixar a toalhinha de boca, que é uma toalhinha menor, pode ser usada na hora da amamentação, pode pôr na sacola do bebê, pode mandar para a escolinha depois, então, são duas peças, essa aqui também, são peças que podem ser usadas depois, para outras funções, na escolinha, quando vai sair, vai brincar. Ela é atualhada de um dos lados, e do outro lado, é um algodão bem macio. Pode usar, lavou, pode usar, lavar na máquina, se está acostumado a lavar as coisas, beber na máquina, secou, está pronta para uso de novo. Nessa coleção, ela veio em dois tons, tem nos tons de rosa antigo, e nos tons de azul. Eu vou montar um dos kits, que nós temos na nossa coleção, afeto para uma mãe recém-nascida, para vocês terem ideia, de como que é feito o processo, como que é enviado, como que ela vai receber isso lá. Eu peguei aqui um kit, um pouco menor, que é o kit momentos de calmaria, ele vem com a almofada térmica, aromática, o escaldapés, e a sapatilha, de crochê. A almofada aromática, aqui do ateliê, o escaldapés, da saboreia, erva de cheiro, e a sapatilha, da artesã, Marcia Fruc. Então, ele vai arrumado na caixinha, junto, se quiser que seja feita a entrega, direto para a mamãe, aqui na região, a gente pode entregar em mãos, para outras regiões, a gente faz o envio, aí é só nos passar a mensagem, que quer mandar para ela, a gente escreve o cartãozinho, e envia junto, já pronto, com a mensagem de vocês. Então, vai aqui. vai a fitinha de lata, aqui ainda, e aí se faz o envio. Está mais um conjunto, mamãe e bebê, e na opção de sacola. Então, esse conjunto é um conjunto que tem a almofada, para as costas. Vai ter a almofada térmica, pode ser usado tanto pela mamãe, quanto o bebê. O escaldapés, para o relaxamento da mamãe. Depois que fez o escaldapés, aquece o pé com a sapatilha. O escaldapés da erva de cheiro, e a sapatilha da Marcia Vruck, toalhinha de ombro e toalhinha de boca, babeiro de ursinho, para o bebê, e, por último, mas não menos importante, o pernar. Se quiser enviar o presente, ou que ele seja entregue direto para a mamãe, pode nos passar a mensagem, a gente escreve o cartão, eu já vou mostrar ali, e aí é entregue em mãos lá, com a mensagem que vocês nos passaram. Com segurança, tudo direitinho. Deixa eu ver aqui, o cartãozinho. Então, como eu disse, pode ser passado para a gente a mensagem, a gente escreve o cartão, põe o nome da mamãe, e envia junto com o presente. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL